O brasileiro que vai jogar na Europa passa constantemente por situações racistas vindo das arquibancadas. Você já viu aqui no Peleja vários desses casos expostos e explicados. Mas existe um desses vergonhosos atos que foi muito pouco divulgado na história da imprensa brasileira e mundial e envolve um dos maiores clubes do planeta. O radar Peleja de hoje te revela o dia em que a torcida do Barcelona foi racista com um brasileiro. Eu sou aquele negrito, na África tropical, que cultivando cantava, lá cantando em Colacal. E como o meu nome é de Cedis, eu vou relatar, as últimas qualidades desse produto sem par. Colacal Esse comercial do achocolatado Colacal foi exibido em 1998, na Espanha. Ouça novamente a primeira frase, começada por Rivaldo e completada por Roberto Carlos e Denilson. Eu sou aquele negrito, na África tropical, que cultivando cantava, lá cantando em Colacal. Não era incomum a associação de jogadores brasileiros a termos como negrito. Num tom bem-humorado, os três craques da seleção, que jogavam no Barcelona, Real Madrid e Betis, divulgavam o achocolatado que falava sobre a África, mesmo o trio sendo da América do Sul. A relação de um desses três com o maior rival, provocou uma polêmica na imprensa e uma reação constrangedora de Pepe Guardiola. Eu te levo para um ano antes desse comercial bizarro. 1997 marcou a temporada de estreia de Roberto Carlos no Real Madrid. No seu primeiro jogo contra o Barcelona, o brasileiro foi alvo claro de racismo. Boa parte do estádio imitava macaco quando o lateral pegava na bola. Repare até nesse cartaz que diz Macaco Copito de Neve Copito de Neve foi o nome dado a esse gorila famoso que vivia no zoológico de Barcelona. Roberto Carlos foi à imprensa e falou sobre o caso, arranhando o seu espanhol que dá para entender muito bem se você fala português. Depois de ter denunciado o caso à mídia, seu carro foi riscado por racistas que escreveram a palavra macaco na lataria. Os repórteres foram abordar o caso de um tom dos maiores símbolos dentro de campo, ainda como jogador para o Barcelona, Pepe Guardiola. O jornalista cita que Roberto Carlos reclamou sobre racismo sofrido no Camp Nou. A resposta do então futuro treinador consagrado era desconhecida de muita gente até hoje. Se você não entendeu direito, Guardiola disse que Roberto Carlos fala muito e que acabou de chegar na Espanha e não conhece nada dessa torcida. Pepe Guardiola mais recentemente foi acusado por Yaya Toure de não gostar de atletas negros. Pepe já teve problemas com africanos em todos os lugares por onde passou. Ele finge não ter problemas com jogadores negros e é inteligente demais para ser pego. O caso de racismo da torcida do Barcelona parece ter sido abafado ao longo dos anos, mas o futebol é feito por histórias escritas todos os dias e que nunca serão apagadas. Inscreva-se no Peleja e até o próximo episódio do Radar.